E hoje aqui, depois de 60 dias do preparo da gente plantar a nossa estaquinha, vamos olhar como que ficou. Vamos abrir aqui com todo cuidado. Olha aqui, gente, olha. 60 dias de plantada a nossa estaquinha. Está aqui a nossa estaquinha de mirtilo. Fala, pessoal! Estão todos bem? Para você que não me conhece, eu sou o Ronaldo Vieira e esse é o seu canal Horta na Casa. Um canal especializado em produtos orgânicos, plantios em pequenos espaços, plantios em vasos, grandes ideias que a gente tem e a gente compartilha experiências com vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like esperto, porque o seu like faz muita diferença para o nosso trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu fiz aqui em casa, que é fazer uma mini estufa de nebulização para a gente propagar algumas estacas, algumas mudas. Porque existe algumas plantas que necessitam não só de um preparo mais cuidadoso, mas também o que a gente chama de câmara de nebulização. Só que isso, a gente que quer fazer esses experimentos na casa da gente, a gente não vai comprar uma mini câmara de nebulização. Então, a gente vai fazer uma para colocar uma estaquinha de mirtilo ou blueberry, como é conhecido também em alguns lugares aqui no Brasil. O mirtilo, ele se propaga por estacas, só que ele não pega tão fácil quanto a gente imaginava. Para isso, requer alguns cuidados. Dentre eles, é colocar num ambiente fechado, um ambientezinho fechado, que sai um pouquinho de ar, mas que entre um pouco de umidade. E a gente vai fazer a nossa mini câmara de nebulização com um galão desse aqui, de suco, que você encontra em qualquer lugar. Então, a gente vai reaproveitar ele, para ver que é de suco mesmo. A ideia aqui, o que que é? Eu vou fazer uma forma de colocar a nossa muda, a nossa estaquinha aqui dentro, e ela vai ficar fechada, porém não vai ficar totalmente sem oxigênio. Eu vou fazer aqui em cima alguns furos, para deixar entrar oxigênio e para a gente conseguir também, na hora que molhar, ela dar uma evaporadinha. E vocês vão ver o resultado depois. O que a gente vai colocar dentro dela, vai ser esse copinho. Aqui eu vou fazer, vou preparar uma mudinha, depois vou arrancar uma estaquinha do nosso pezinho de mirtilo. Vou preparar um substrato, vou colocar aqui, e vamos colocar dentro da nossa câmara de nebulização. Mas tá, agora vamos fazer ela propriamente dita. Eu vou começar aqui, abrindo ela aqui, na parte de cima. Só que vocês não vão poder cortar ela inteira, porque aqui eu estou com a intenção de fazer, como se fosse um bocal, para ela abrir e fechar. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Aqui vocês podem usar faca ou tesoura. O que for mais fácil. Olha. Aí aqui, gente, vocês deixam mais ou menos aqui uns... Uns 4 centímetros, sem fazer o corte. Por quê? Para ela fazer assim, ó. Entendeu? É como se fosse um estufo que a gente vai abrir e fechar. Aqui na parte de cima, eu vou fazer uns furos para vazar o ar. Estou utilizando esse ferro quente, mas vocês podem fazer com qualquer coisa. Olha, pronto. Olha como que ela ficou por dentro. Cheio de furinhos. E aqui vai ser o esquema que a gente vai tampar ela. Aí aqui, se vocês quiserem também fazer dois furinhos aqui, para colocar um araminho para amarrar, vocês podem ficar à vontade. Vou fazer também para meio que fechar ela depois. Ó, fizemos aqui dois furinhos em cima e embaixo, para a gente poder, se quiser amarrar, para evitar acidente, evitar que bichinho entrem aqui. Aí vocês podem pegar e simplesmente fechar aqui. Agora, vocês vão acompanhar comigo a coleta da nossa estaquinha do mirtilo. Depois eu vou preparar o substrato e vamos colocar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Se vai ser melhor para propagar, se vai brotar, quanto tempo vai demorar. E vocês vão me acompanhar. Aqui agora, pessoal, a gente vai coletar o nosso galhinho de mirtilo. Eu não vou podar daqui para baixo, porque aqui já tem uma geminha. E essa gema provavelmente, ó, já está estufando. Ela vai brotar e dar novas flores. Eu vou pegar daqui para lá. Lembrando que a nossa tesoura está esterilizada com álcool. Nosso galho, que a gente vai fazer o teste, está aqui. Eu vou tirar essas folhas. Você pode tirar as folhas ou cortar os pedacinhos, mas o ideal é tirar ela. Como aqui também já está na época de inverno, o mirtilo já está começando a cair as folhas. É com esse galho aqui que a gente vai fazer o nosso teste. Pegamos o nosso galhinho de mirtilo. Essa faquinha está esterilizada, passei álcool. Agora a gente vai raspar. Vamos tirar a pelezinha. Vamos tirar com cuidado para não prejudicar o caule. Mas vamos tirar essa pelezinha. Agora aqui, a gente vai... Eu cortei um pedacinho de babosa e a gente vai colocar aqui. A babosa, além de cicatrizante, ajuda a enraizar também. E para plantar, esse solo aqui, esse substrato, tem terra vegetal, casca de arroz e a gente vai colocar também casca de pinos. O substrato para você tentar propagar o mirtilo tem que ser um substrato bem aerado. Porque ele não tem muita raiz. A raiz dele é bem fininha. Então é isso aqui que a gente vai usar para tentar propagar o nosso mirtilo. Agora aqui a gente coloca ele até o final. Dá uma apertada nele. Coloca mais um pouquinho de substrato. Agora aqui a gente vai molhar. A gente vai molhar. Aí vocês podem molhar para ele ficar bem encharcado mesmo. Bem encharcado. Pronto. E agora a gente acaba de pôr umas casquinhas de pinos. Para conservar a umidade. Acabamos de colocá-la aqui dentro. Agora vamos fechar a nossa câmera de nebulização. Como que ela fica lá dentro. Já está úmido porque a gente molhou. Olha a imagem aqui por cima. E aqui está pronta a nossa invenção. Aqui se você quiser, pode também, pode fechar ela também. Está vendo? Fica fechadinho. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.